Olá, queridos, tudo bem? Boa tarde. Bom, sei que você estava esperando aqui o professor Décio Moraes. Mais uma vez, você vai ter que, como diz lá o Zagallo, você vai ter que me engolir. Eu estou substituindo o professor Décio Moraes. Em terça-feira, por conta de uma formatura aqui do curso, o professor Décio Moraes estará dando duas aulas também. Então, hoje estarei com os assuntos 7 e 8, produtos, serviços de estratégia de branding e canais de distribuição. Nós vamos dar a primeira aula agora e em um intervalinho de 10 minutos, você vai lá, que é rapidinho, né? Bebe aquela água, toma aquele suquinho lá na geladeira, come aquele sanduíche, faz o pipizinho e volta para assistir o professor Ronaldo de Jesus. Duas horas intensas aí, com a sua participação num sábado bacana, né? Então, vamos trabalhar hoje que a gente não pode parar. Aula 7, produtos. Serviços e estratégias de branding. Bom, quais são os objetivos aqui dessa aula? Primeiro, definir o conceito de produto. O que é um produto? Para que serve? Como é que ele funciona, né? Quais são as especificações do produto? Quais são as classificações mais importantes de produtos e serviços, né? A gente, há um tempo atrás, né? Antes da evolução do conceito do marketing, a gente costumava dizer, os teóricos, os estudiosos costumavam dizer que o produto, ele ainda hoje é, né? A oferta central de qualquer estratégia de marketing, né? Quando a gente pensa em produtos ou serviços. Mas, hoje, o centro gravitacional desse processo já não está mais no produto. É no cliente, né? Para o cliente que deverão ser dirigidas todas as atenções. Na verdade, o produto é a satisfação das necessidades do cliente, a materialização dela. Então, a gente vai tentar entender hoje quais são as definições e os principais conceitos a respeito do produto. Ainda, descrever as decisões que as empresas tomam sobre seus produtos e serviços, serviços individuais, linhas de produtos e mix de produtos. Identificar as quatro características que afetam o marketing de um serviço e outras considerações de marketing que os serviços demandam. E, ainda, entender a necessidade de um trabalho completo e integrado da marca, a partir de uma estratégia bem definida, né? O que é a importância da marca, né? O significado dela, o que a marca remete a gente, a ideia de posicionamento de marca. Isso são assuntos que nós vamos discutir aqui nesse nosso encontro. É importante que você veja também, lá no livro Costumizado, um capítulo importante que fala sobre isso, né? Lá você vai ter insights poderosos também que vão ajudar a complementar o entendimento dessa disciplina. Vamos avançar, então? Vamos trabalhar, então. O que é um produto? Pensa bem. Eu sou um produto, cara. Você é um produto. Como assim, professor? Peraí, não estou falando nada de...